Segue nesta quinta o décimo seminário da imigração italiana em Minas Gerais que ocorre este ano de forma virtual. Da ponte entre culturas Giuse e Samana que coordena o seminário de imigração italiana ela informa a programação que vai até sábado. Na décima edição que acontece na modalidade virtual vai até sábado no YouTube. Então estão todos convidados. A gente tem hoje na quinta-feira de manhã e à tarde e na sexta com uma mesa à noite sobre esportes e sábado com uma mesa pela manhã sobre agriturismo agroecologia com participação de entidades e do Instituto Sul de Minas. E sábado tem outra mesa internacional. Portanto, convido a todos a nos acompanharem no canal YouTube Seminário Imigração Italiana MG. A programação tá muito interessante, tem mais de sessenta e dois palestrantes, convidados italianos brasileiros. Então pra eh ver a programação completa é só entrar no site ponte entre culturas barra seminário vinte e vinte eh pra assistir é no canal YouTube Seminário Imigração Italiana MG. Eu quero só lembrar que também o seminário conta com o patrocínio institucional do consulado da Itália em Belo Horizonte e com o apoio de numerosas entidades, associações, empresas. Em Orofino a gente conta com a parceria do Tírculo Italo-Brasiliano de Orofino e o Tírculo Trentino de Orofino. Tírculo Italiano de Orofino.